TV Cidade na Batida do Samba Oferecimento Zanesco Esquadrias Aprecie seu espaço 3525 1838 Catanduvas TV Cidade na Batida do Samba Neste bloco iremos conferir como estão os trabalhos na Escola de Samba Unidos do Herval No ano passado a Unidos contou a história do sorvete Do doce refrescante que adoçou bocas de reis, rainhas, conquistadores e desbravadores Picolé, sacolé, sucolé, duas bolas, sundae, banana split, vaca preta, milkshake, taça ou casquinha Na praia, na rua, no sol, na chuva ou na fazenda ou até mesmo na cidade Quem nunca se deliciou, se refrescou, se deixou levar pelo doce sabor gelado do sorvete? Música E neste ano de 2012 a Unidos traz o enredo Uma história, um memorial A Unidos canta a paz universal Que fala sobre a colônia Celso Ramos na cidade de Frei Rogério Os primeiros imigrantes japoneses em Santa Catarina A superação em solo brasileiro Conquistas e a luta deles em prol da divulgação da paz Destaque para a parte cultural, esportiva e produção agrícola E aqui na Unidos do Erval os trabalhos seguem a todo vapor Eu vou conversar agora com a Estela Tudo bem Estela? Tudo bem Então, você me contou que você está a quatro carnavais aqui junto com a Unidos do Erval Como é que surgiu essa oportunidade de trabalhar aqui junto com a escola? Sim, a princípio foi de conhecer um barracão De entrar, ver como é que é o funcionamento Como é um barracão de escola E me encantei com o trabalho Então, aí todo ano o Zezo chega aqui Eu volto a trabalhar com ele É agradável, é uma coisa boa, é gostoso Me conta uma coisa É fácil trabalhar aqui com as fantasias, com esses adereços Você tem dificuldade em alguma parte ou não? Tem alguma coisa que é difícil, sim Tem coisa que já é fácil, que tu já sabe Que tu vai pegando prática, tu vai fazendo Então, não é tão difícil Mas tem coisa que a gente sofre para fazer, com certeza E com o Zezo nos ajuda, está sempre indo para nos ajudar E fica a satisfação quando vê tudo pronto e tudo muito lindo, né? Para entrar na avenida Ah, sim, o trabalho é realizado Estou vendo na avenida, assim, é maravilhoso É espetacular, tu vê, assim Foi você que confeccionou É lindo, eu adoro ver o desfile na avenida Eu acho maravilhoso Música Serão em média 1.200 pessoas em 15 alas e 5 carros alegóricos Muita alegria e muito brilho Além de inúmeras novidades que a escola irá levar para a avenida Irão encantar o público Eu vou conversar agora, então, com a Juliana Ela está há 10 anos aqui na Unidos do Irval E eu gostaria de saber, assim, o que representa para você estar aqui junto com a escola todos esses anos Sempre trabalhando e dando o seu apoio para a escola Ah, é fundamental, né? Porque a gente quer que a escola cresça cada ano Então a gente está aqui é para ajudar A escola se desenvolver, fazer um trabalho bonito Estamos trabalhando para a escola se dar bem esse ano no Carnaval Estamos há poucas semanas, há poucos dias do Carnaval Como é que estão os trabalhos? Agora ritmo acelerado? A gente está praticamente com os costeiros todos feitos, né? A gente tem toda a ferragem forrada Agora só falta o acabamento A gente colocar na ferragem o que a gente desenvolveu antes Está bem... o ritmo está acelerado Mas vai dar conta até o Carnaval, vai estar tudo certo E a alegria de ver a escola pronta, desfilando na avenida depois? Ah, gente, isso é a parte melhor, né? A gente espera que dê tudo certo Que tudo fique certo, bem desenvolvido Que nada quebre, tudo fique dentro conforme como o Zéspo planejou Então a gente está tentando dar o melhor A sombra de um parceiro é de um amanhecer No amanhecer A vida A vida Ali sovia É uma nação Onde a dor não existia Vem do som Vem No som do meu favor Na alegria Na alegria No lugar E nesta reta final, as escolas seguem no ritmo do samba. E aqui no barracão da Unidas Derval, eles seguem também no ritmo da solda. E toda a parte de escultura, pintura, fica nas mãos do Paulo, ele que está há 14 anos aqui na escola. É isso, Paulo? É, atualmente eu acho que eu sou o mais antigo da Unidas. E como é que estão os trabalhos esse ano aqui na Unidas? Estão mais adiantados? É, a gente está com praticamente os carros tudo novo e atrasou um pouquinho essa parte, mas já está bem adiantada. A minha parte está bem adiantada. E como é que é o seu trabalho aqui, dia a dia na Unidas Derval, toda a equipe trabalhando junto? É, eu tenho feito de 12 a 14 horas por dia. A parte de escultura e de pintura, sou eu que estou fazendo. E algumas outras coisas ainda a gente acaba ajudando e fazendo. Como é que é a satisfação depois de ver a escola entrar na avenida, aquele brilho intenso, enfim? É, é uma... é pena que é tão pouco tempo, sabe? Mas eu vejo assim uma... esse desfile que a gente faz aqui, não só esse aqui, o Rio de Janeiro e outros lugares que tem o desfile de rua, é como se fosse um teatro, porque é uma... é pena que é pouco tempo, né? Que é dois dias só que a gente trabalha praticamente um ano e para tão pouco tempo se desfazer. Mas essa é uma... que eu acho que é o grande barato, a grande... a motivação que a gente tem. Porque todo ano você tem uma cultura diferente, um histórico diferente para você mexer, sabe? Então isso aí, além de trazer conhecimento para a gente, traz a satisfação de você ver o trabalho realizado. Música Uma história, um memorial. A Unidos canta a paz universal. Este será o samba de enredo da Escola de Samba Unidos do Herval. Música TV Cidade na Batida do Samba. Na próxima semana tem mais novidades sobre o desfile das escolas de samba de Joaçaba e Herval do Oeste. Até lá! Música TV Cidade na Batida do Samba. Oferecimento Zanesco Esquadrias. Aprecie seu espaço. 3525 1838.